A participação da minha filha Marisol, 11 anos, a outra tem 9, olha o tamanho E a vida é solidão, o amor é que ilumina o coração O amor talvez é a somela que a luz do sol nos traz Nos convida a olhar por ela e mostra muito mais E mesmo a quem não queira ver o sol com sua luz O amor suavemente é o sol com luz O amor quem sabe é como a flor, talvez um mal em pé Pra qualquer um é gostador, é um jeito de querer Tem gente que até mesmo diz que amou e é infeliz E existe até quem se cansou e nunca mais tentou O amor talvez se base de conflitos, de paixões Ou das cinzas que eram falhas, resquícios, ilusões Mas se eu viver mil anos e então recomeçar Lutando pelo amor faz-me encontrar Tem gente que até mesmo diz que amou e é infeliz E existe até quem se cansou e nunca mais tentou E existe até quem se cansou e nunca mais tentou Mas se eu viver mil anos e então recomeçar Lutando pelo amor faz-me encontrar Através de você, quem sabe, né? Obrigado